Bom dia a vocês do inscrito do canal Vamos aqui, nosso amigo velho Valdo aqui Fazendo aqui um filmeiro aqui Deu uma talada por ali Daqui a pouco vai ter um coxando aquela bichona ali Aqui, aqui no sítio aqui, a chacra, né? A chacra, o brilho do sal Pera aí Aí tamo aqui E ontem deu uma taladazinha ali E o carro ficou enfiado, né? Vou mostrar pra vocês um pouquinho ali Mostrar a vocês aí a situação aí Que daqui a pouco nós temos botando pra fora Aqui no sítio aqui Aqui tem muita lama Aqui muita Muita chuva, né? Aqui na época de inverno, no meio de junho De 11 Atolado, muito atolado aqui Essas coisas, carro aqui 4x4 É mesmo que um carro pequeno Aqui tá tudo mole Tudo atolado aqui Aqui a ficha chica E usa até o teto aqui Um vídeo pra vocês no canal Logo nós vamos tirar aqui Essa bichona aqui, ó Aqui vale-vado aqui Também foi a plantação aqui de milho Olha lá Ele tá por ali com o capataz Zé da água Olha aí, ó Amigo Zé da água E hoje aí, esse bichão aí vai sair meu Vai botar o trator mesmo Vai puxar o bichon ali agora Vai sair o quê? É a Triton agora que vai tirar a hora? É a Triton Vai tirar a hora a bichona aí Aqui, uma visão aqui Maravilha essa visão Terreno aqui na época Que era também Disse o final da prígio É do pai de lixo E o Félio Gotinha Hoje aqui estão outros prezários aqui Tomando conta agora Pra administrar aqui Pra fazer uma boa plantação Tem que vir pra cá Pra onde tá pra cá ela, né? Uma outra não dá aqui não, Zé Não dá aqui não, Zé É, é Aí pronto Agora o motorzão da porra Força tem com força, né? É, vai se vir aqui Vai melar o teu carro todinho ali E não vai sair o carro Aqui pronto Aqui se pá puxar ela Tem que puxar ela pra aqui, é Vim com a altura aqui A gente vai dar essa escadazinha aqui Ela tá funcionando As quatro por quatro dela Que eu vi ali, ó Olha Agora aqui tem os dois golgos, viu? Ali não ia ver Se tirava ali Mas não ia ter Ali foi passado Todas essas terras E tá tudo fofo a terra Entendeu? Mas vou deixar essa visão pra vocês E um bom domingo E que Deus abençoe vocês Tchau Um bom dia Uma boa tarde pra vocês aí